Então, fala aí galerinha, do Pefegsar, Liga Scorch começando 3.16, tá aí o cosplay aí do Jedi Demônio feito com Scorch e outras coisas, tá bem legal, foi um Liga Starter bem interessante, eu vou mostrar todo o cosplay pra vocês, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi da Liga até agora e falar um pouquinho da build lá no final pra vocês aí então, tá? Mas foi um starter bem interessante, tá? O som vai ficar ruim, tá gente, porque eu não tenho ainda o microfone, mas vou comprar o microfone de mesa em breve, tá? Mas eu vou mostrar todo o cosplay aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, deixa eu aumentar a câmera aqui pra ficar um pouco maior, pra vocês poderem ver com mais facilidade, tá aí ó, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então tem o chapéuzinho aqui É o símbolo da Scorch Aí o símbolo da Scorch ele acende E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí tem o efeito da skill nova Aí o cosplay aí pra vocês aí então né cara pra quem tem lá na live lá na live tá maior lá dá o tempo dá pra vocês dar uma passada lá Se você quiser dar uma olhadinha com mais calma porque agora já tá tarde eu tô fazendo mal barulho aqui né então não quis fazer tanto barulho tá bom Mas bora lá tá gente pra quem assim né o que que eu entendi da Scorch até agora a gente é uma mecânica bem simples tá pelo que eu vi Até o presente momento então assim o que que acontece tá aqui no ato 1 quando você sair aqui na The Coast Você vai encontrar o NPC e o NPC vai te dar esse item aqui aí você pega esse item arrasta até aqui e coloca ele aqui tá bom É por padrão do jogo para você abrir o menu seria útil mas eu apertei ask option vim aqui até input e coloquei aqui Deixa eu ver aqui onde é que é certinho aqui para vocês Ah cruzbo Ué cadê Ah tá aqui em algum lugar hein gente Um input aqui ó cruzbo blood cruzbo tá e eu coloquei no B e aí ele pode abrir esse menuzinho aqui pra mim tá bom Esse menuzinho é só você arrastar um item até aqui tá e aí a hora que ele é conseguir atingir você matar bichos lá dentro você vai poder corromper ela tá Aí você corrompe você não sabe o que que vai acontecer Aqui tem o menuzinho de skill tá gente essas skills aqui eu tô upando ela conforme eu tô querendo tá então assim Peguei um pouquinho pra jewelry jewelry é cinto anel e amuleto tá A armadura né ele ganha mais né então assim você tá vendo que ele precisa de um XP quando você coloca ele ali ele ganha mais XP para o bicho que você mata tá Esse aqui é para colocar item único tá esse daqui é chance dele colocar socket quando ele for corromper aqui a chance dele linkar quando ele for corromper E aqui eu tô vendo ainda como é que eu tô fazendo mas eventualmente você vai poder pegar todos tá mas eu tô levelando bem de boa Caso você pegou algum ponto errado você pode falar com o npc tá e ele pode resetar aqui por alguns pontos caso você queira tá A mecânica é simples tá gente eu vou pegar uma pinha aqui só para citar como exemplo para vocês tá Você tem uma barra Então você tem uma barra aqui do lado você vai ver a hora que eu começar a matar uns inimigos aqui Deixa eu pegar uns inimigos aqui só para mostrar para vocês tá É você vai matando inimigo Né Aqui viu vai matando inimigo eu tô jogando aqui com a minha trapzinha aqui né Ó e ele vai encher na barrinha ali do lado tá vendo Quando ele chega na metade se você quiser ativar você já pode ativar ela tá Ou você espera ela encher mais e fica mais tempo lá dentro Tá então ó bem tranquilo vai matando Aí você pode apertar V você vai para outro mundo e você vai marcar a sua posição tá Cuidado aqui tá os bichos estão batendo um pouquinho hard tá E você vai vendo que você vai gastando o pontinho ali ó Tá ó Depois você volta para a posição original Tá quando ela acaba Se você apertar você vai ver aqui que a arminha começou a ganhar experiência né Porque eu comecei a matar bicho ali dentro e a hora que ele enche você pode mandar dar o transforme E ele vai corromper a sua arma tá Então assim mecanicamente falando gente a liga assim tá bem tranquilo isso daí Eu acho que a gente vai jogando um pouquinho a gente já vai aprendendo Um pouquinho mais sobre essa mecânica Então assim não tem maneiras mais eficientes de farm essas coisas etc Tá gente a gente só tá brincando por enquanto e aprendendo Beleza Então sobre a minha build Essa build aqui que eu tô copiando que eu vou deixar o link na referência aí pra vocês tá Se vocês pararem para dar uma olhada nos meus itens Itens todos básicos tá gente Vida e resistência, vida e resistência, vida e resistência Tá nada assim caótico Tá nada difícil Nenhum item único Não dropei nada Não dropei gotrim Dropei tabula rasa Não dropei nada tá É máximo de spell damage que você conseguir pegar aí nos seus itens E as coisas vão andando Tá bom Mas assim né Aquilo que a gente falou Do ato 1 até o ato 4 Eu fui de storm blast mine Tá Mine Eu fui de mine A gente tá jogando de trap Mas eu fui de mine Tá Mas eu peguei uma storm blast mine Tá Uma storm blast mine Linkei a uma Eu acho que era trap Eu coloquei uma dd lightning Tá gente Tipo Ah Uma swift assemble Tá E a dd lightning Tá E eu fui com esses 3 links gente Até o ato 4 Tá É Liguei uma orb of storms também ali fora né Pra eu Joga a orb of storm Joga storm blast no meio E vai ativando ela E vai matando Tá E fui até o ato 4 Daquele jeito Pra quem não sabe Tá gente Ex-sanguine Tá aqui na aba 3 Tá ó Tá só Tá aqui na aba 3 Tá bom É E eu fui até o ato 4 Desse jeito aí mesmo Só storm blast Orb of storms Bem tranquilo Tá Quando eu terminei o ato 4 Aqui Quando eu tava indo pra matar O Malakai né Eu fiz o meu primeiro labirinto Tá Que eu fui aqui pro perfect crime E aí sim Eu fiz a minha migração Pra ex-sanguine Porque aí eu vou ter as gemas liberadas Tá Então eu coloquei aqui ó Shine Lá no ato 4 Tá gente Quando você fazer as quests Você vai liberar shine Tá então Shine Ex-sanguine Trap E a divância de trap Pra fazer a clear Pra matar a boss Eu tô usando Crise Critic ou Strike Trap é Mind Damage Seismic Trap Cluster Trap Tá E aí são esses dois links Que eu tenho Ex-sanguine pra clear Seismic pra boss Tá Eu tô usando aqui Uma Flame Thrower Aqui só de brincadeira Tá Ela ajuda um pouquinho Pra matar a boss Tá até divertido Um Golem pra ter Um pouquinho de regen Um Flame Dash Pra eu poder me movimentar Auras eu tô usando Vitality Vitality Summon Skeeter Bot E vou pra piromania Aqui no último Aqui tanto faz Vai ver o que você achar melhor Tá Árvore eu fiz algumas modificações Tá Então vou deixar o guia de referência Novo pra vocês Mas bem tranquilo Tá gente Por aqui Tá bom Peguei Life Peguei Crítico Vim aqui por cima Tá Peguei Rhythm Blood Peguei a primeira Trap Tá Aqui na verdade Seria mais legal Você pegar aquele Recovery Life Tá Toda vez que o inimigo Colocar uma Trap Só que eu peguei O Summon Skeeter Bot Porque eu fiz um outro caminho Tá bom Peguei um pouquinho de Crítico Aqui no canto Vim até aqui embaixo Tá Peguei aqui Dano de Trap Peguei o Ghost Dance Que é uma camada defensiva Que a gente já vai começar A testar Vim até aqui embaixo Peguei Vida Aqui no Life Master Eu coloquei o Vitality Que como é que Sanguini Gasta vida O Vitality Tá me ajudando bastante Mantenho meu sustain Vim aqui pela esquerda Peguei um ponto de força Que tá me faltando agora Depois eu vou tirar Peguei Vida aqui Peguei Aura aqui Peguei Trap Aqui no Trap Eu coloquei o Recovery Esse Recovery aqui Pode estar aqui em cima A Ordem não influencia Em qual local que ele tá Pega o Life aqui E o Summon Skeeter Bot Aqui embaixo depois Tá bom Peguei Aura aqui Pra eu reservar menos Aura Eu coloquei o Survival Secrets Ali só pra deixar mesmo Peguei Crítico aqui E peguei um pouco de Vida Aqui embaixo Agora eu tô pensando Gente Eu acho que eu vou completar Essas Dewells aqui Vou pegar um pouco De Spell Suppression Acho que eu vou vir Até aqui no canto Pegar um pouco mais de Vida Colocar um pouquinho De Poção aqui E aí os restos dos pontos Eu vou deixar Pra Cluster Mesmo Tá bom Mas é isso aí Tá gente Então assim Vídeo usar um bem resumão Porque eu tô bem cansado Também hoje De streamei 10 horas Hoje né Então eu tô já meio cansadinho Tá Mas eu vou deixar Esse Pob Nesse estado aqui Tá bom É Vou deixar o guia de referência Do cara Que eu tô usando agora Eu peguei um guia novo Tá Quer dizer Eu já deixei lá Nos vídeos de starter Pra vocês Mas eu vou deixar Mas eu vou deixar a referência nova Caso vocês queiram Tá seguindo O Pob do cara Tá muito bem explicado Se vocês quiserem dar uma olhada Olha aqui Na skill tree dele Tá muito bem explicado Se você manja inglês Aqui no notes O cara deixa tudo bonitinho Pra vocês Eu vou deixar o link dele Na referência Que eu esqueci o nome dele Mas eu vou deixar o link dele Na referência Pra vocês Pra ver o que vocês Precisam estar fazendo Aí então Beleza Eu deixo o link dele aí E beleza E a gente vai jogando Eu tô no ato Deixa eu ver que ato Que eu tô aqui Eu tô no ato Oito né Cheguei no ato oito agora Barra Deaths Eu estou com onze mortes Três nas ruas No começo do ato E barra Played Eu estou com Oito horas e vinte e cinco minutos Beleza Então é isso daí Então galerinha do PFX Olha gente Eu vou atualizando agora o diário E a gente vai conversando aí Então Muito obrigado aí E até a próxima gente Falou Tchau